Olha, o estado de Sergipe está negociando as dívidas com o governo federal com o objetivo de regularizar a situação financeira e voltar a pagar os salários no fim do mês. E quem vai trazer as informações sobre esta situação é a repórter Sara Medeiros. Olá, Sara. Olá, então. As negociações, elas ainda não terminaram. A dívida do estado hoje com a União e o BNDES chega aos 2 bilhões de reais. O secretário da Fazenda, Jefferson Passos, está aqui com a gente e vai explicar o que ainda não avançou nessa negociação, por que não foi fechado ainda esse acordo, secretário. Olha, os estados pleitearam um prazo de 2 anos de carência para pagar essa dívida, um alongamento de 20 anos e de toda a dívida. A União ofereceu uma carência de 6 meses para um dos contratos da dívida com a União, não ofereceu para toda a dívida com a União, e ofereceu para o BNDES um prazo de 10 anos de alongamento na dívida. As condições, elas não foram aquelas que foram solicitadas pelos estados, que era o nosso pleito. A gente ainda continua negociando a inclusão de novas dívidas do BNDES nesse processo negocial, mas já é um avanço. Para a saúde financeira do estado, o que é que muda com o pagamento dessa dívida? Olha, até o momento, o que está ajustado, que é a renegociação da dívida da lei 9496 e mais alguns contratos do BNDES, vão permitir que nos próximos 6 meses a gente tenha uma redução de aproximadamente 15 milhões de mês no pagamento dessa dívida. É pouco, até o final do ano nós teremos deixado de pagar 90 milhões, que é menos do que eu mando por mês para a Previdência, que a gente manda 100 milhões de reais. Isso vai ajudar o estado nesse final de ano, mas não vai resolver o problema. E essas negociações, elas ainda vão aí prolongar por muito tempo? A gente espera que sejam negociações rápidas. O presidente Michel Temer se comprometeu com os governadores e dá uma resposta breve em relação ao pleito de inclusão das outras dívidas do BNDES, e encaminhar o projeto de lei ao Congresso para que a renegociação possa ser assinada. Secretário, os servidores, até hoje, eles ainda estão sofrendo com esse pagamento do salário atrasado. Isso ainda vai permanecer por algum tempo? Como é que está essa situação? A questão do pagamento no dia 11 é de uma dificuldade de caixa, principalmente por conta da queda da arrecadação e a perspectiva de modificação a curto prazo. Nós temos esse alívio aí da renegociação das dívidas, 15 milhões por mês, mas eu precisaria ter um alívio de aproximadamente 160 milhões de reais, que é o valor que eu estou pagando no mês seguinte, para poder colocar o pagamento de volta no dia 30. Então, é torcer para que essas negociações, elas sejam rapidamente aí resolvidas. Mais do que isso, a gente precisa evoluir nessa renegociação, existem outros pleitos dos governadores, o governador Jackson Barreto encaminhou, encabeçou essa reivindicação de reestruturação do FPE para que mais recursos sejam carreados para os estados, e também precisamos que a economia volte a crescer, para que a gente possa arrecadar mais, principalmente para o ICMS. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Segue no estúdio. Obrigado, Sara. Obrigado, Sara.